O prefeito de Campos do Jordão, Fred Guidoni, testou positivo para a Covid-19. O resultado do exame foi divulgado nesta quarta-feira. Segundo a assessoria de comunicação, o chefe do executivo sentiu sintomas de gripe na última semana e fez o teste no dia 29 de junho. Fred Guidoni passa bem e segue acompanhado pela equipe médica da Rede Municipal de Saúde. Apesar dos sintomas leves, o prefeito de Campos do Jordão continua trabalhando em casa, onde permanece em isolamento social pelos próximos 10 dias. O uso de máscaras como medida de prevenção ao coronavírus já é obrigatório no estado de São Paulo, mas muitos moradores da nossa região ainda desrespeitam a medida. O governo paulista determinou a possibilidade de multa para quem não obedecer a regra. O valor pode chegar a 5 mil reais. Mas por enquanto, cidades da região seguem apenas orientando a população sobre a necessidade do item. Hoje a região chegou aos 7 mil casos confirmados de coronavírus. Já são 7 mil e 88 pacientes diagnosticados com a Covid-19. Só nesta quarta-feira, a região confirmou 11 mortes pela doença. A máscara se tornou um acessório indispensável na prevenção ao coronavírus. Nas ruas, por onde quer que se olhe, lá está ela. No rosto da grande maioria das pessoas, como no da dona Maria Inês. Ela tem 62 anos e só sai de casa quando necessário, já que faz parte do grupo de risco. E ela mesma que confecciona e já tem uma coleção. Eu saio com a máscara, eu trago duas, três, sempre na bolsa, porque quando passam as quatro horas é trocar, né? Se ficar mais tempo na cidade. Só que tem gente que acaba usando o item de forma errada e até mesmo esquece da proteção. Na manhã desta quarta-feira, a nossa equipe flagrou várias pessoas no centro de Taubaté com a máscara no queixo. Ao ver que estava sendo gravado, o senhor arruma o item rapidinho sobre o rosto. Este médico pneumologista orienta que a máscara deve cobrir o nariz, a boca e o queixo. Caso contrário, ela perde totalmente a função. Eu posso eliminar o vírus através do nariz, eu posso ter uma contaminação ao respirar o vírus. Então, se você usa a máscara de maneira errada, você não vai estar se protegendo. Outra coisa muito interessante é que as pessoas têm essa mania de colocar toda hora a mão na máscara sem ter higienizado as mãos. E essa mão que está na máscara, a máscara pode estar contaminada. Eu posso levar essa mão para o meu olho, eu posso levar essa mão para a minha boca ou cumprimentar outras pessoas na rua. Então, toda vez que a gente for manusear a máscara, eu tenho que, antes disso, fazer uma higiene das mãos. A partir de agora, quem não fizer o uso de máscara em espaços públicos pode ser até multado em R$ 500. A iniciativa foi anunciada no início da semana pelo governo do Estado como mais uma medida para reforçar a prevenção contra a Covid-19. As autuações serão registradas no CPF de quem infringir a regra e aqueles que não pagarem o valor podem ter o nome negativado. Também está prevista a penalidade para os estabelecimentos comerciais que permitirem a entrada de clientes sem a proteção, no valor de R$ 5 mil por pessoa que infringir a regra. A CIT, Associação Comercial e Industrial da cidade, já orienta os comerciantes sobre a importância do uso da máscara por parte de funcionários e consumidores. Mas, em relação à punição, o presidente interino é contra, pois acredita que o empresário não pode ser responsabilizado. Nós temos condição de evitar que a pessoa que não esteja com máscara entre no estabelecimento. Mas, uma vez lá dentro, se ela eventualmente tirar a máscara, nós não temos poder de polícia, nós não temos condição de tirar essa pessoa. De acordo com o governo do estado, a fiscalização e a aplicação de multas para quem desobedecer a regra é responsabilidade de cada município. Nossa produção entrou em contato com as prefeituras das principais cidades da região para saber como isso vai acontecer. Mas algumas ainda não definiram ações concretas. Em Taubaté, a administração municipal informou que a Vigilância Sanitária, a Guarda Civil e outras equipes da prefeitura estão nas ruas desde antes da medida do governo do estado, aplicando autos de constatação em casos de descumprimento da regra. Mas a prioridade é a conscientização dos moradores sobre a importância do uso das máscaras. Em São José dos Campos, a prefeitura disse apenas que irá aplicar penalidades depois da divulgação de uma campanha educativa citada na resolução do governo do estado. Apesar da fiscalização não estar tão rigorosa, muita gente sai de casa usando a máscara preocupada mais com a doença que com a penalidade. Afinal, é uma forma de salvar vidas. Primeiramente a saúde e também não quero pegar, não quero passar. É a doença que preocupa a gente hoje em dia. Tenho criança pequena também, né? Tem gente idosa em casa, então a gente se preocupa mais com a doença, né? Ao contrário do que divulgou ontem a assessoria de imprensa da prefeitura de São Sebastião, a gratuidade no transporte público para os idosos não foi suspensa, mas sim retomada a partir de hoje com autorização da administração municipal. Desde 26 de março, os passageiros da terceira idade estavam sem a permissão para embarcar de graça em virtude da quarentena. O decreto publicado hoje permite a retomada do transporte de graça, mas a prefeitura reforça que os idosos fiquem em casa, pois a quarentena continua. Os termômetros seguem em queda na região, mas o tempo fica firme a partir de amanhã. Quem traz os detalhes para a gente da previsão é a desirrebrante da Somar. Olá, muito boa noite e boa noite também a todos que nos acompanham. A frente fria associada ao ciclone extratropical continua seu avanço pela costa do sudeste e já se afasta do estado de São Paulo. Nos próximos dias o tempo fica mais firme, só que mais frio por causa da entrada do ar polar. A quinta-feira terá mínima de 9 e máxima de 19 graus na região de Taubaté. São José dos Campos vai amanhecer com 8 graus e à tarde a máxima não vai passar dos 20 graus, mesmo com a volta do sol. Os trabalhadores da Ford voltaram hoje aos trabalhos na fábrica de Taubaté para receber as informações sobre as medidas protetivas adotadas pela montadora em todos os setores. A partir de amanhã a produção será retomada após quase 100 dias de máquinas paradas. De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, os funcionários também receberam kits de cuidados pessoais com dezenas de máscaras, álcool em gel, óculos, lenços descartáveis e termômetros. Em instantes no Bande Cidade, 1º FM da região, Estério Vale, volta ao ar cheia de novidades. Agora às 7h10.